Oi, este é o vídeo do 24º dia do VEDA Edição 2020 e o que temos para hoje é a resenha do conto A Polissemia da Dona Lindoca escrito por Monteiro Lobato aqui da sua coletânea Negrinha dentro do nosso projeto Contos do Meio Dia também em edição 2020 Dona Lindoca não era feliz 40 anos bem puxados apesar dos 37 em que fizera fica a pé e a pouco a pouco chegar à velhice com o seu empate de feições, rugas e macacoas assim começa a Polissemia de Dona Lindoca escrito por Monteiro Lobato que conta a história obviamente da Lindoca, Dona Lindoca mulher de Fernando assim, uma dona de casa que já tem um bom ano de casadas inclusive seus filhos já estão bem grandinhos, já foram embora inclusive, casaram quantas meninas, quantos rapazes então ela vive aquela rotina de dona de casa e vamos combinar aqueles certos desgostos de ter apurado o que ela sonhava na infância na juventude na moçolice do que seria o casamento seria uma coisa tão boa um homem tão romântico que irá casar comigo nada disso Fernando não vem a ser nada parecido com isso inclusive, num certo dia Dona Lindó que estava mexendo lá no paletó do marido e esse que ela nota um cheiro estranho pois é, que cheiro é esse? aliás, aquela coisa Fernando nunca foi dado a usar perfumes como é que tem cheiro o paletó dele ela vasculha lá os bolsos e acaba encontrando um lencinho perfumado ela vai tomar satisfações para com o Fernando e ele logo tem aquela saída brilhante isso aí não é meu não aquelas desculpas tradicionais dos bons maridos mas você pode pensar o que vai levar a tudo isso a rotina do lar a rotina do casamento será que Lindóca tem alguma salvação? tem bom, tem sim ela vai ficar enferma mas eu paro de contar alguma outra informação porque isso não estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto minha avaliação do texto bom, a primeira coisa que a gente consegue perceber logo de cara quando começa a fazer leitura desse pequeno conto é justamente perceber que sim, temos mais uma história engraçada de Monteiro Lobato e vamos combinar às vezes algo que até distou um pouco da primeira definição que eu fiz lá da outra coletânea que a gente leu dele que foi Urupês onde quase todas as suas histórias com exceção de uma eram todas sérias para não dizer trágicas ao final realmente a segunda história ou foi a primeira história daquele livro não me lembro mais agora era literalmente engraçada e aqui nesta nova coletânea negrinha onde parecia que teríamos mais uma outra boa quantidade de histórias também pesadas na verdade as histórias leves estão aparecendo com certa frequência e mais uma vez temos outra sim nesta pegada porque se a gente for considerar de fato o que temos aqui de história é algo bem daquele típico fiapo que eu costumo dizer é pouca coisa mesmo mas por outro lado é justamente a parte engraçada esse tom leve que o autor coloca a sua narrativa que a gente pode dizer que até salva o texto pois é você termina de fazer a leitura e você descarta todos os momentos engraçados você pode perceber que realmente a história mesmo é um pouquinho fraquinha vamos combinar aliás dá até para imaginar o final que nós chegamos pois é realmente não tem nada de mais sim eu pensei é no final das contas tal coisa que está acontecendo aqui e que é super importante para o conto vai chegar ao final e será revelado que é uma baita de uma coisa errada e é o que acontece de fato que aliás obviamente eu não vou dizer nada para vocês mesmo assim a gente pode afirmar que mesmo sendo um conto mediano ele ainda tem o valor de ser lido com certeza justamente por causa da diversão não dá para escapar a ela com certeza você pode se perguntar poxa é uma história até sobre doença policitemia e aí você pergunta também que doença é essa? bom policitemia é uma doença do sangue para ser mais específico é o aumento dos glóbulos vermelhos presentes ali no sangue ou seja um excesso quase um contrário da anemia por assim dizer sim uma doença que aliás é tida aqui pelo próprio texto como uma doença de rico por exemplo na verdade porque é uma doença rara até é comentado durante o texto que os pobres existem doenças vamos colocar entre aspas esquisitas não se sabe de onde eles tiram essas doenças mas as doenças raras justamente são consideradas de rico porque sim são mais difíceis de ocorrerem em meio à população aliás uma das coisas engraçadas aqui da história é que a doutor Lindota ela fica toda toda cheia de síndrome quando diz o médico diz para ela o doutor Lorena revela que é uma doença de rainhas de reis ela fica realmente se achando a última cocada do tabuleiro mas é curioso também perceber como por causa da doença a revelação que ela está adoentada muda todo o sistema doméstico ali da casa de Dona Lindoca e também de Fernando e também né a gente pode combinar que os filhos que haviam indo embora começaram a retornar a uma mudança bem significativa para essa protagonista aqui ou seja de novo a gente pode perceber que mesmo em uma história simples quando a gente começa a perceber o que é exposto durante o texto mesmo em pequenos drops aqui e ali a gente consegue até valorizar um pouco mais tudo que é colocado no conto claro nenhuma das ideias é super valorizadas são apenas pitadas mesmo mas num todo tem vários assuntos interessantes aqui com certeza mas claro isso mais acontece se a gente fica cavucando para falar a verdade mas tem isso também os dois tipos possíveis de literatura aquela que escancar o que ela quer dizer o que ela quer martelar em cima dos leitores ou aquela sempre sutil que aos poucos vai colocando pequenas ideias e claro quem for garimpar vai encontrar essas pepitas largadas ali pelos parágrafos com certeza é o caso aqui desse texto de Monteiro Lobato mas como eu disse no geral o que mais prevalece com certeza é a noção que é um fiapo de história e é completamente temperado pelo bom humor aqui deste casal claro também não é nenhuma novidade uma história vamos dizer de picuinhas entre o casal que já está há muito tempo casado uma desilusão amorosa ou seja nada demais também mas que diverte aí se diverte sim principalmente porque a gente percebe que a personalidade da protagonista dona Lindoga cheia de coisas de manias que ela tinha lá na sua infância quando era assim se transformando em uma mocinha porque os seus sonhos de casamento tudo isso se transfere para sua vida adulta quando ela faz avaliação de outras pessoas o rigor ali que não se deve ter nenhum deslize no casamento ela transfere para todas as outras pessoas tanto para homens quanto para mulheres mas especificamente para os homens ela transfere para os seus médicos pois é quando ela precisa se consultar e como a gente sabe estamos com uma história onde a doença é presente ela começa a fazer uma seleção dos profissionais de saúde justamente porque ela fica sabendo hum fulano parece que tem um amante né eu não vou com esse cara não não vou ser tratada por aí ou seja a finesse dela já vem de muito tempo desde que ela era mocinha né certos milíndres para com algumas pessoas da sociedade ou seja ela já se sentia assim uma rainha uma soberana né ou seja para ela assim é cabível essa doença a policitemia com certeza enfim é uma história no mínimo divertida com certeza e se você cavou com um pouquinho você acha alguns assuntos interessantes para discutir numa roda de conversa mas texto em si não é lá grande coisa portanto para a policitemia de dona Lindó escrito por Monter Lobato eu atribuo apenas três e meio asteriscos acabou ganhando um pontinho a mais com olhar meio ponto a mais nos últimos minutos eu já havia fechado não vou atribuir três asteriscos para esse conto mas depois fiquei pensando não 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 por causa do bom humor e também para as questões colocadas ali no meio vale aumentar só um pouquinho mais não é tão mediano assim o texto não e vamos combinar é bom ficar mudando de opinião depois que a gente fica pensando mais a respeito de um certo texto e falando em pensar a respeito das histórias que a gente lê depois de um certo tempo sempre vale lembrar de Fernando Pessoa e sua coletária aqui O Banqueiro Anarquista e outros contos escolhidos com certeza todo mundo já sabe que eu estou pegando no pé os contos aqui presentes que não estão me agradando muito mas fazer o que depois de um certo tempo esse aqui eu posso gostar um pouquinho mais deles mas vamos conferir amanhã mais outra pequena história mais um texto curtinho e vamos ver se esse escritor português dessa vez vai acabar agradando esse chato aqui que faz resenhas literárias enfim enquanto esse próximo vídeo não chega eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Conto e de edição 2020 que também está dentro do projeto VEDA edição também 2020 e tchau 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 tchau